Gente, a dica de hoje vai ser um barrado nesse pano de prato, rápido e fácil, vamos o que você vai precisar, rapidinho você faz, rapidinho você bota barrado nos seus panos de prato tudo, precisar de um tecido, um tecido que combine mais ou menos com o desenho, se for fruta, um barrado de fruta, ou uma cor da fruta, que aí fica combinando né, se você não quer desenho nenhum, você faz só o barrado e o pano de prato fica a coisa mais quinta também, Então, você vai precisar, esse aqui tem cinquenta de comprimento, quinze de largura, vai precisar de um pedacinho de pano assim de cinco, com o mesmo tamanho, Um bordado inglês, se você quiser um bordado inglês maior, você coloca maior, se não, eu vou querer esse tamanho mesmo, aí você vai fazer assim, primeiro você vai preparar o barrado, Você vai colocar o bordado inglês aqui, se quiser alfinetar, alfineta, se não quiser passa uma colinha, tudo certo, ou passa uma costura de segurança, Aí você vem com o seu cinco centímetro, você vira ó, direito com direito, passa uma costura aqui, com o pé de máquina, que aí vai ficar assim, Eu vou para a máquina, vou preparar o barrado, Aí você vem com o seu avesso, Quando você vai colocar o barrado, você vai colocar o barrado, vai, aqui você dobra, e com o alfinete, Esse outro lado, abraça o tecido assim, e passa um pé de máquina, alfineta aqui, aí fica melhor, vou passar, Ó, passei o pé de máquina, aí quando você vira, para cima, já vai ficando certinho, Aí você vai virar para frente, Olha, Aqui, você vai dobrar, Ó, vai alfinetar aqui, ó, você vai virar assim, Alfinete, Alfinete, Repim, Aí você vai, Quando você alfinetar todinho, Aí você vai passar uma costura aqui, E um aqui, E aqui, Você passa, E passa uma costura aqui, Pé de máquina, Se quiser que fique assim, barradinho, fica assim, não, É melhor que fique, Ó, Fica assim, E fica bem assentado, bem feito, Fica bem bonito, Vou passar na máquina, Ó, Fica simples, E bonito, Agora, Aqui na parte de cima, Eu vou colocar uma tirinha, Cinco centímetros, Mesmo jeito, O lado avesso, A parte de cima, Tem que cortar passando, O pano de prato tem cinquenta centímetros, Então, você vai deixar um centímetro pra cá e um pra cá, Do jeito do barra de lanche, Aí vem, ó, Direito com o avesso, Dá a dobradinha aqui, Dobradinha aqui, E passa uma costura, Ó, Passei o pé de máquina, Agora eu vou virar pro direito, E tá no avesso, Olha, Já fica bem certinho aqui, Aí você vira pra cá, Ó, E, Olha, Já fica um, Um acabamento bem bonitinho, Passar a costura, Ó, Costurei, E ele vai ficar assim, Fica, Eu achei muito, Bonitinho, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que goste dessa dica, Pra vocês fazerem uns panos de prato, Fácil e rápido, Tchau, Beijo,